Bem-vindos ao Historizando. O carnaval acabou, a folia já passou e agora está na hora de traçar as metas para esse ano de 2016. O Historizando vai ajudar você a estudar, tanto para o Enem ou para qualquer outra prova que envolva a história. Só que para começar bem os estudos, a gente tem que se programar, a gente tem que planejar um bom momento para estudar, um lugar para estudar e esse vídeo agora vai trazer algumas dicas. A primeira dica e muito importante é ter um lugar dedicado aos estudos. Se você deixar para estudar ou na cama ou no sofá, isso vai acabar te atrapalhando e te incomodando rapidamente. Primeiro que você pode ter mais distrações, como a televisão, por exemplo. E segundo que a postura, como não vai estar adequada, facilmente você vai se cansar desse lugar. Seja no cursinho, seja na biblioteca, seja no seu quarto, o importante é que aquele lugar seja dedicado aos estudos. Pelo menos na parte do dia que você estuda. Cuidado também com interferências externas. Ficar no WhatsApp também não vai rolar. A segunda dica é fazer um cronograma de estudos. Nesse cronograma tem que ter a hora que você começa a estudar, a hora que você termina de estudar e os intervalos. O importante também é você organizar por matérias e que você mescle as matérias para não ficar um dia muito tenso. Por exemplo, um dia só com exatas ou um dia só com humanas. Varia os estímulos. Assim você pode estudar história e matemática num dia e química e geografia no outro, por exemplo. A terceira dica é usar sistemas intervalados para estudar. Nunca ultrapasse uma hora estudando, pois já foi comprovado que a sua concentração vai diminuindo com o tempo. Então tenha intervalos. Por exemplo, o sistema Pomodoro, que eu já postei lá na página de Estorizando no Facebook. Esse sistema acaba por utilizar 25 minutos de estudo para 5 minutos de intervalo, para você respirar e continuar concentrado naquela matéria. Existem vários aplicativos e métodos. Você tem que escolher o seu e o que adequa melhor ao seu PIC. A quarta dica seria estabelecer metas diárias de estudo. E como assim estabelecer metas diárias? Se você está no cursinho ou na escola, pegue a matéria que você viu naquele dia, por exemplo, e a estude. Faça exercício sobre ela. Não fique planejando matérias muito longas para um dia só. Planeje metas possíveis. Agora, se você está estudando sozinho, pegue o material que você determinou para o seu estudo e estabeleça metas a partir deles. Lembrando de sempre intercalar as matérias para não ficar muito cansativo. A quinta dica é programa-se para outros tipos de atividade. Porque não adianta nada você estar o dia inteiro estudando e ficar muito cansado com relação a isso. Você tem que ter outros tipos de atividade justamente para o seu corpo relaxar. O que eu indico seria uma atividade física. Nem que seja uma caminhada ou a ida à academia. Enfim, o que for melhor para você. Mas se programe. Também não vale ficar passando madrugadas e madrugadas estudando. Você precisa de uma boa noite de sono. Que envolve também essa quinta dica. O sono é muito importante para fixar o conteúdo na nossa cabeça. Então a gente precisa de um descanso. Logo, é sempre bom alternar algumas atividades nos dias de estudo para que nosso cérebro não fique esgotado. A sexta dica é sobre o fim de semana. É claro que no fim de semana você ainda vai realizar algumas atividades. Mas separe um período menor e para fazer alguns exercícios e principalmente organizar seus estudos da semana seguinte. Não fique se cobrando muito. Principalmente, por exemplo, no domingo. Exergue um dia para que seja nem uma leitura divertida ou um passeio. A sétima dica seria procure materiais alternativos para estudar também. Não é só com a cabeça na pochila ou no livro que a gente estuda. A gente também compreende e entende o mundo vendo um bom filme, assistindo aos vídeos do historizando, entre outras coisas. Assim o seu cérebro vai ter estímulos diferentes para aprender um conteúdo. Ah, e se por acaso você pirar, ficar doente ou algo aconteça e seu planejamento não dê certo naquele dia, tenha muita calma. Se você se planeja com antecedência, se sua semana está organizada, um dia ou outro não vai ser uma diferença tão grande assim. É só você se planejar. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. O historizando em 2016 está voltando a todo vapor. E eu conto com a ajuda de vocês para continuar produzindo. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e curta a página no Facebook. Porque não só aqui terão novidades, mas lá na página do Facebook também. Então acompanhe de vez do historizando. Curta, compartilhe. E muito obrigada pela atenção. Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima.